Considerando os prazos prescricionais previstos no Código Civil, é correto afirmar que prescreve em um ano a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 206. Prescreve, parágrafo 3º, em 3 anos, inciso 3º, a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela.